Hoje está eu e meu amigo aqui, Matheusinho, pra estar testando uma nova addon de Naruto. Dizem que essa addon é muito engraçada, então por isso eu chamei o Pingo, mano, mas... Que aí, Pingo? Ô cara, eu tô com medo, você falou essas coisas aí. Não, medo nada, PVP. Ê, vem então, vem então, vem então. PVP, PVP, PVP. Você sabe que é meu pato. Ai, nossa, sério que eu vou perder? Você vai perder, cara, você é ruim. Eu vou perder. Nossa, quanta de vida? Nossa, três de vida. Ah, se não fosse meu gato aqui em cima do mouse? Ah, pode querer, ainda peguei isso. Mano, pra que serve isso? Tá, deve ser pra dar o spin, ó. Será? Não, ué. Não veio nada. Calma, não quebra. Ué, só não dá nada. Não, é, não quebra. Mano. Uxi, só... Acaba esse lado aí. Tá bom, tá bom. Tá bom, Matheusinho, vamos ver as coisas aqui logo no Game Mode aí, Matheusinho. Vamos estar explorando as coisas aí. Cara, pra estar explorando essa addon, eu acho que o legal vai ser a gente já pegar alguns modos. O que você acha? Cara, hum... Deixa eu achar os modos aqui. Mano, eu vou pegar todos. Tá, primeiramente eu vou estar mostrando aqui o Biakugan. Ah, tá bonitinho, mano. Caraca, tá muito show de bola, velho. Calma, deixa eu botar aqui. Deixa eu ver. Ah, esse aqui... Tá, é o Jogun, eu acho. Deixa eu ver. Matheusinho, olha o Jogun. É muita coisa. Ah, deixa eu ver. Ah, esse nem Matheusinho. Esse é o olho de vidro, né? Ah, não. Ficou diferente, cara. Tava esquisito. Ah, esse daqui tá bonito? Ó. Deixa eu ver. Ah, aquele bagulho lá do... Nossa! O quê? Se você segurar o shift com esse menu, você vai poder customizar e evoluir. Homem. Aparência. Tá. Oxi. Cara, eu não faço ideia de como eu fiz isso. Ué, eu tô... Eu tô agachado. Não vai. Eu tô pensando em shift. Cara. Meu Deus. Lagou. Mil milhão de anos depois... Nossa, me derrota aí. Dá um barraquil. Não foi. É, Matheusinho. Tava muito bugado. Então, galera, não abrem o menu, tá ligado? É, se você não tiver crachado, né, mano? É, rapaziada, é que a Adam é nova, né, mano? Acho que o Adam Maker também deve ser novo. É a primeira Adam que eu vejo dele. Então, vamos dar aquelas dicas aí pra ele, véi. Bom, eu equipei meu modo. Ah, esse daqui é o Karma, hein? Eu já vou usar o Suzano aqui, ó. O Suzano tem que fazer aqui. Ah, mostra ali completo. Mostra todos do Itachi. Tá. Só tem a versão A1 e A2. Deixa eu ver. Aham. Tá bem, tipo... Não deve pesar muito. Sim. Tipo, as modelagens tá da hora dos modos, ó. Tá bem bonito. Olha isso. Calma aí. Tá. É esse modo aqui que tá bugado. Tem a versão 2 do Madara. Cara, tá bem parecido com os olhos do Naruto anime mod, tá ligado? Tá realmente... É, os modos tá bem legalzinho. Gostei. Deixa eu ver. É a mesma coisa todos? Aham. Tipo... Deixa eu ver. Não, é mais ou menos, cara. O Sasuke muda. Deixa eu ver os negócios. Mano... Não, olha esse aqui do Sasuke. Ó, é bonitinho, cara. Esse é a mão ali. Perdeu a mão na guerra, mano. Aham. Como tá mostrando aqui? Esse aqui é o Tensengama, Tenseng... Ah, Tensengama. Tá show, mano. Nossa. Tá bonitão. Caraca, mano. Ficou bonitinho, mano. Tá bonito. Deixa eu ver isso aqui. Ah, isso aqui é uma Skilled Tensengama. As Skilled ainda não tá funcionando. Deixa eu ver se tem alguma... Não tá não? Não. Sei lá. Vamos mostrar as marcas. Essa daqui é a marca da Mota... Então, né. Essa daqui é a marca da Mota... Cadê você? Eu tô invisível. Eita, pega! Você tá... Eu tô invisível. Não, agora só tá aparecendo só a marca. Você tá invisível e tá aparecendo só a marca. É, e esse aqui é a 3. Ah. Nossa, ficou bonita. Ah, ficou... Ficou true. Ficou true. Ficou da hora mesmo. Tá, vamos ver aqui. Rinnegan. Eita. Olha o... Nossa. É o Rinnegan que vem com a capa da Igreja de Bilidade, tá ligado? Nossa, meu Deus. Olha a cura mandando. Anda, anda. Meu Deus! Meu Deus. Beleza. Esse aqui... Ah, ficou show esse, hein? Ó. Esse aqui ficou da hora. Ficou show. Eu vou até guardar esse modo aqui e... Olha esse aqui do Mata da B, Crazy. Deixa eu ver. Você tem visível de novo, cara. Meu Deus. Mano. Tá, eu vou mostrar os manos da Kurama, velho. Meu Deus. Você quer que eu te dê alguns, mano? Mano, o menu abriu de novo. Esse daqui é o mano da Kurama. Você tá vendo eu, Matheusinho? Cara, eu só tô vendo o bagulho da Kurama, não. Eu tô te vendo. Ah, cara. Deve tá meio bugado ainda as coisas. Eu abri o... O menu. O menu. Matheusinho, volta aí. É, esse também não tá pegando. Tá, eu vou mostrando os modos. Ah, esse tá pegando. Deixa eu abrir. O Gil que tá pegando. Esse tá pegando. É, só não tá pegando os dois. Nossa, esse tá meio lagado. É, só não tá pegando os dois. Vamos ver esse daqui. Os mantos dois não tá pegando nenhum. Os mantos um tá pegando. Meu Deus do céu, velho. Mostra, Matheusinho. Mano. Creio que meu mano morreu. Ele morreu mesmo. O Hulk bagulho matou meu Minecraft. Tá, consegui voltar. Tá, olha esse modo aqui. Deixa eu ver. Tá, calma. Tô entrando no mundo, cara. Olha aqui a sua reação. Tá até difícil de entrar. Meu Deus. O que que esse Shukaku... O que aconteceu com o Shukaku? Não sei, acho que não tá terminado ainda, velho. Eu acho que a pedra caiu na cabeça dele e me deu papel. É, a pedra não caiu no Bito, mano. Nossa, aqui não muda. É, não muda. Só o Shukaku muda. Deixa eu ver o Saiken. É, o Saiken não muda muita coisa também, não. Mas, assim, sabe uma coisa que é legal? Vamos ver as bijus. A biju... Ah, dropar os mob em si? É, vamos ver, tipo, as bijus, tá ligado? Sim, sim. Eu não sei se tem o Jub, mano. Vamos ver se tem o Jub. É, não tem o Jub. Beleza, vamos ver, então. Tá, Matheusinho, esse aqui é o Shukaku. Oxi. Ué. Ah. Isso aqui é spawnar elas no... Aqui, ó. Toma. Ah, não. Putz, eu peguei tudo errado, velho. Calma aí. Eu já entendi agora. Eu já entendi demais, eu já entendi demais. Mentira! Beleza, Matheusinho, agora tá certo. Vamos montar mostrando, então, as bijus pra vocês. Bora, 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 bora. Beleza, esse aqui é o Shukaku. Cara, Shukaku tá bonito. Tá bonito, tá muito bonito. Tá bonito, vai. Não, sim, gostei. Gostei. Tipo, eu só acho que as bijus tão meio pequenas, tá ligado? Tá quase o nosso tamanho. Mas tá bonito. É, precisa ser maiorzinha, velho. Tá muito... Mano, o Shukaku tá muito bonito? Eu achei muito bonito. Tá, isso. Bate aí no Shukaku, ele logo entrou na bolha. Eu quero ver. Tá, esse aqui é o Matatabi, Matheusinho. Cara, o Matatabi, sendo bem sincero, eu acho que dá pra melhorar, mano. Como ele tá começando agora, não vai ficar perfeito. Mas, tipo, o Matatabi tá meio gato, meio cachorro, meio panda, meio tartaruga, tá ligado? Também tá, parece que tá com a vértebra quebrada. Mas é o que eu falei, galera. Ele é novo, mano. Então, tipo, não dá pra exigir muito, velho. Agora a gente vai ver o Isobu, velho. Eu não vou julgar porque eu não conseguiria fazer isso aqui, cara. Não, eu também não, mano. Eu também não ia conseguir fazer. Beleza, vamos ver o Isobu. O Isobu tá parecendo a vovó. A vovó Tio, tá ligado? Que ajudou o Naruto, mano. Tá muito carinho de vovó de desenho animado, velho. Sabe o que eu faço com o vovó, Crédio? O quê? O que você vai fazer? Ué! Ué! Não vai! Calma, 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 calma. Tá tudo sob o controle, ó. Eu não sei o que você tá querendo fazer, então eu não posso falar muita coisa. Não, não. Pode continuar aí que eu vou tentar. Tá bom. Isso daqui é o... Meu Deus, mano. Mano, tá fofinho. Tá fofinho. É, tá bonitinho, cara. Não, tá fofinho, tá fofinho. Sendo bem certo, tá fofinho. Tá cocô. É, cocô. É, galera, o cocô não tá tão legal, mano. Tipo, que nem... Como eu falei, galera, tá começando agora. Meu Deus do céu. Agora que deu. Nossa! Nossa! É, então, gente. O mod, ele não tá funcionando muito bem as habilidades. Você pode ver. Você clica e não vai. Aí, quando você não quer, ele vai. Então, tá aí um aviso. É, galera, tipo assim, mano. Essa daqui é uma addon... Tipo, eu acho que foi a primeira addon que esse addon maker fez. Porque, tipo, é a primeira addon que eu vi dele, tá ligado? E eu gravo muita addon. Tipo, tudo bem. Foi o que eu falei. Tá com os bugs, tá com os bugs. Tá aqui, tipo... Tá um pouco lagadinha, tá, mano? Nossa, que é isso aí. Mas não dá pra exigir muita coisa, tá ligado? Tipo, mesmo com esse pescoço, com esse bico de tucano. Tipo, não é nem por meme, galera. Tá um pouco bugadinho. Que nem o cocô realmente não tá tão legal. Mas não dá pra exigir muito, cara. Porque, cara, os modos tão bonito. Os modos a gente não pode negar. Tá muito bonito. Mas, cara, modelar uma bijou é muito difícil, velho. Modelar uma bijou é muito difícil. E sim, você não começa bem, mano. Você não vai começar sendo um hidek, um Jedi, tá ligado? Sendo um melo da vida. Você começa, tipo, do baixo, mano. Tá certo, mano. Cara, dá pra você melhorar. Ah, não sim, criadores. Dá pra você melhorar um pouco. Mas, mano, tá da hora, velho. Sendo bem sincero, eu acho que bem promissora, mano. Deixa eu ver. Exatamente. Cadê? Tá, que nem o saque. O saque tá meio simples, tá ligado? Tá o básico. Olha, tem a mãozinha. Tem a mãozinha aqui, tem os negócios. É, foi o que eu falei. Tá o básico, mas dá pra melhorar, mano. Calma aí, vamos ver. Esse chowman. Ah, o chowman. Nossa. Não, essa tá linda. Ele tá impecável. É, não, a chowman tá lindona, velho. Tá muito bonita, tá lindona. Se tivesse os mantos da chowman, eu queria ver como seria o manto da chowman. Normalmente não. Não, acho que não. Tipo, normalmente os mantos da chowman são os mais bonitos. É, são os mais bonitos das addons. Tipo, não deve ter o manto da chowman. É, não tem. Das addons são mais bonitos. Tipo, tem esse daqui que é o manto 1, tá ligado? Mas não tem o MK, não tem as outras coisas, tá ligado? Sempre nas addons a chowman é a mais bonitona, velho. Sempre, sempre. A chowman é a mais bonitona. Tá, esse é o Gil. Cara, o Gil tá meio triste, o cara desbaixo. Tadinho. Não, mas o Gil tá bonito. Ele fez o projetinho. Olha o tanquinho dele aqui. Não, mas não é o tanquinho dele, é? É, não. Não é, mas é ao mesmo tempo. É o projetinho. É aos rabos dele, tá ligado? Uhum. Tá da hora. Não, o Gil, gostei, gostei. Bem feito. Bem feito. Cara, agora vamos ver a principal, né, velho? O quê? Mano, a Kurama. A Kurama deve ser a mais da hora, né, mano? Vai, bota ela aí. Vamos ver. Pum. Eita! Caraca, mano, a Kurama, velho. Eita! Nossa, mano. Ok, lembra eu um pouco. Olha aqui pra tu ver. Parece um pinguim. Ah, mano. Cara, a Kurama não tá ruim. Só acho que ela tá muito reduzida no tamanho, né, velho? Eu acho que, tipo, dá pra ter esticado mais. Olha aqui, ó. É, mano. Dá pra ter esticado. Tá parecendo mais um... Tá um... Sei lá, mano. Um coelho raivoso, velho. Uma raposa. É, eu ia falar que tá parecendo uma raposa, mas a bicha já é uma raposa. Ah, a Kurama é uma raposa. Mano, sendo bem sincero, eu não acho que a Kurama tá ruim, não. Tipo, que nem aqui começou bem, tá ligado? Os rabos começaram bem. O rosto eu acho que dá pra diminuir um pouco. Esse nariz... Tá parecendo muito o nariz do Scooby-Doo, velho. Tá ligado? Não, sincero. Dá pra diminuir um pouco o nariz. E... Aqui, mano. Eu acho que tá... Você reduziu muito, tá ligado? Tipo, tenta dar uma esticada. Eu acho que vai ficar bem mais na hora se você esticar. Mas vamos fazer uma coisa legal? O quê? Pega o modo. Vamos lutar com a Kurama? O modo, tá. Pega o modo que você achou mais legal, mano. Cara, o que eu acho mais legal, mais bonito... Eu posso pegar aquele poder lá? Não, velho. O que eu achei mais bonito é esse daqui. É o Renegã Dourado. Ah... Eu acho que eu vou pegar o... Será que o Suzano bate em frente? Ah, deve bater, mano. Tá, peguei, então. Pegou? Aham. Então demorou. Vamos no poder do pão, então. Vamos lutar com a Kurama? Bora. Vai. 3, 2, 1 e... Vai. Vamos salvar, mano. Nossa, eu dou muito dano na Kurama. Ah, não vai peitar nem fudendo. Eu dou muito dano na Kurama. Toma. Nossa. Toma. Nossa, eu tenho muita vida. Mano, olha o que eu bati nela. Ela erga a pata, mano. Não, é da hora. Caraca, é da hora? Não, é da hora? É da hora? Ai. Meu Deus. Meu Deus. Eu acho que não foi uma... Você me matou, Crazy. Pois é, Guilk. Como o Guilk bate. Mano, o Guilk é tão depressivo que ele nem bate você, velho. Caraca. Deixa eu ver o Psyche, hein? Nossa, eu tô batendo todos os bijus, velho. Nossa. Eu quero ver se eu matá-los. Ah, você quer ver eu matar? Mano, a Kurama já vai de boa noite, já. A Kurama vai muito de boa noite. Quebrou. Nossa, pera aí. O maldo quebrou. Nossa, Matheusinho. Eu descobri que o maldo quebra rápido. Ué? Ó, fica aí tomando uma surrosa aí dos bijus. Ele quebra rápido. Dá pra arrumar isso. Ah, agora vem isso, galera. Esse é o drop. Entendi. O que que dropa? Ele dropa o pegamento e do pegamento e dropa a biju, velho. Caraca. Não, entendi, entendi, entendi. Nossa, não. Não, do pegamento você pega o... A biju? É, o manto dela. Sim, sim. Cara, uma coisa que eu vou ver aqui dessa aba... Eita, Cris Grisso. Exponei um manto, sem querer. Uma coisa que eu vou ver dessa aba é se ela tem crafting, mano. Se ela tiver crafting, já era. Fecha bem da hora, mano. Deixa eu ver se ela tem crafting. Se ela tiver crafting... É, tá sem crafting ainda. É. Tá sem crafting. É, mas foi o que eu falei. É uma ado bem do começo, mano. É uma ado bem do começo, galera. Eu acho que eu mostrei tudo que tem na ado. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E, criador aí, desculpa aí se você se ofendeu em alguma das brincadeiras. Sabe que isso daqui é só brincadeira, tá, mano? Cara, eu acho que você não deve ficar triste com algumas pessoas criticarem. Ah, fala isso ou aquilo. Não desiste, cara. Não desiste, tá ligado, mano? Porque, realmente, mano. Tem algumas modelagens que tá bem da hora e tem outras que dá pra melhorar. Todos os modos eu gostei. Sendo bem sério, todos os modos eu achei da hora. Tirando os que tá bugado. Eu achei bem legal. Eu acho que dá pra melhorar. Bem promissor. Os modos, putz. Eu gostei de todos. As biju, mano. Eu acho que as biju que você pode dar uma melhorada, tá ligado? Tipo, principalmente no Kokuo e na Kurama, mano. Tipo, Kokuo, Kurama e Saiken. Eu acho que você pode dar uma melhorada, tá ligado? Mas não tá ruim não, mano. Tá legal, tá legal. Dá pra jogar, colocar a crafting e ficar supimpa, mano. E eu espero do fundo do meu coração que você, tipo, tenha visto esse vídeo. E se você viu esse vídeo, assistindo até essa parte, comenta aí, por favor, tá ligado? Porque, cara, eu tô fazendo esse vídeo mais no intuito de te dar umas dicas, mostrar algumas coisas, etc. Meu Deus, cara. Ô, Cris, olha ali. Meu Deus, cara. Olha aí, ó, os bijus. Meu, vai fazer o quê? Vai explodir tudo agora, né? Eu posso? Mano, meu PC vai embora, velho. Não vai não, cara. É bem fraquinho o poder lá do Madara. Tá, vamos. Cadê ele? Calma, um minuto. Eu tenho que achar. Eu vou ficar meio longe, velho. Fica de cima, fica de cima. Não, eu tô aqui, eu tô aqui, do survival. Vamos ver o que acontece. Então vai. Tá, ele é meio lagado, eu acho. Tipo, eu fico clicando e não vai. Eu acho que ele vai depois. Meu Deus. Nossa, nossa. Eu acho que ele caiu um meteoro, aperta. É um meteoro que cai, ó. Por isso que demora. Ah, que foda. Olha lá, olha lá. Olha pra cima. Tô vendo os vetores caindo. Da hora, da hora. Caraca, massa. Massa, mas você consegue me lagar, entende, Matheusinho? Mas é isso aí, rapaziada. Tamo junto e é nóis. Transcrição e Legendas Pedro Negri